Alice, Alice, sai desse brinquedo, senão você vai cair, Alice. Não pode estar subindo em cima desse brinquedo. Tá bom Alice, depois você não disse que eu não te avisei. Meu Deus, Alice caiu. Ah, meu Deus. Meu Deus, ela caiu. Meu Deus, eu falei pra você tomar cuidado. Ai, você machucou? Deixa eu ver a cabeça. Olha, a cabeça ficou vermelha. Tadinha, deixa eu colocar o remédio. Olha, deixa eu colocar o remédio na cabeça. Pronto. Aí agora você pode brincar. Vamos brincar de novo? Tadinha. 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 Pronto. Pronto. Agora pode brincar. E esse foi o vídeo se você gostou deixar bastante like e não se esqueça se inscreva aqui no nosso canal, que a Alice vai mandar um beijo para todo mundo, manda beijo, manda beijo, manda beijo, manda beijo para os amiguinhos, não se esqueça galerinha, deixa bastante like, beijo, tchau, fica com Deus, tchau Alice, tchau, dá tchau, tchau. Tchau, tchau.